Fala pessoal, beleza? Tô aqui com o André da ReefPoint. E André, tudo bem? Fala galera, beleza? Maravilha, cara. Hoje é um assunto muito interessante. Vamos falar de substrato. Tem muita polêmica no substrato, né? Putz, antigamente o pessoal falava que tinha que ter um substrato super alto, né? Uma camada alta. Hoje a gente encontra belos aquários sem substrato. Exatamente. Então, pô, cara, dá pra gente bater um papo bem legal sobre esse assunto. Tem uma variedade grande de granulometrias, tamanhos, colorações, né? Mas basicamente todos são feitos da mesma composição, que é carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, que é a mesma composição da areia da praia aí, né? A gente diz... E o esqueleto do coral. Esqueleto do coral. É o cocô do peixe papagaio, né? Que come as acróporas aí, que pega o carbonato de cálcio dos corais, né? Então, a gente sempre vai tentar utilizar aí nos afários marinhos o substrato à base de carbonato de cálcio. Muito bacana. E com tantas marcas disponíveis no mercado, granulometrias, como escolher o melhor substrato pra cada tipo de aquário? Vai depender muito do tipo de aquário que você quer montar, tá? Se é um aquário de corais soft, se é um aquário de corais espécies. O aquário de corais soft, a gente pode utilizar um substrato com uma granulometria um pouco menor, por causa da circulação que tende a ser mais fraca. Num aquário de espécies, a gente tende a partir com uma granulometria um pouquinho maior, tá? Que já vai ser um grão um pouco mais pesado, né? Que vai aguentar um pouco mais essa circulação forte, não vai ficar aqueles grãos voando, né? No aquário que tem gente que não gosta. Então vai depender muito aí do tipo e principalmente do gosto do cliente. Muito legal. Tem substrato mais branquinho, tem substrato mais marronzinho, mais creminho. Tem substrato com pontinha rosa, tem substrato todo preto. Vai depender muito aí do gosto do aquarista aí que tá montando aquário. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte, vocês têm aqui na Reef Point uma variedade grande de substratos. Vamos ver na prática um pouquinho de cada um e falar a característica deles? Bora lá. Vamos lá. Tré, vamos começar aqui, cara, pelo substrato da Colombo. E eu vou te falar que desde... No primeiro dia que eu vi esse substrato, você vê como é também a coisa de estética, né? De gosto. Sim. Ele me atraiu mais. Sim. Eu achei mais interessante. Principalmente esse carinha aqui. Ele tem o substrato da Colombo, tá? É o substrato, a base de carbonato de cálcio, assim como a gente tava conversando. Ele tem... A gente tava conversando das granulometrias, né? Tem a granulometria XS, S e AM, tá? Cada um com um tamanho. Essa aqui já é bem maiorzinha. Bem mais grossinha, tá? Tá. E o que eu acho muito legal do substrato da Colombo é justamente que ele é um mix aqui de estética com a cor, assim, que eu gosto também, que é puxada um pouquinho mais pro creme. Certo. Que é uma cor bem legal. Então, três tamanhos, tá? Sacos de cinco quilos. Tem um preço excelente também. E todos os substratos, tá? Que a gente comercializa aqui em Reflowers, Colombo e Marco Roxo. São substratos que a gente recomenda aí você lavar antes de colocar no aquário. Perfeito. Se não, vai turvar bem a água aí, vai ficar aquela poeirinha lá. Legal. Agora, pra escolher nessas granulometrias, eles são iguais. O que muda aqui é simplesmente o tamanho deles. A composição é a mesma. Exato. Nada muda. Só vai mudar o tamanho do grão. Então, por exemplo, esse aqui, que é o S, é uma granulometria que a gente utiliza no nosso aquário de SPS. Tá. Tá? Ele tem um grão um pouco mais pesado, porém, eu vou mostrar lá no nosso aquário de SPS, ele tende a... com a circulação muito forte, ele não fica voando, mas ele tende a esburacar também um pouco, tá? Exato. Mas aí, a questão assim, todo o aquário que tiver com a circulação muito forte, você pode correr esse risco de ter locais aí com o substrato esburacando um pouco. A vantagem é que você não, como eu disse, você não vai com aquela poeirinha voando. Se fosse, por exemplo, esse substrato S aqui, numa circulação muito forte, provavelmente a gente teria grãos de substrato voando pelo aquário. Legal. Agora, um substrato que tem um grão maior, ele tende também a acumular mais sujeira, porque você tem áreas, né, pra você... a sujeira ir encaixando com mais facilidade. Como se fosse uma peneira, Vini. Ele vai tender a acumular um pouco mais de sujeira no substrato. Porém, né, quem gosta desse aspecto mais grossinho aqui, a gente tem essa opção que é o mesmo. E porém, também, ele vai ter a vantagem de poder usar muito mais circulação dentro desse aquário. Exatamente. O que vai revirar essa sujeira aí, né? Quando você também tem uma circulação muito forte, você também não tem essa tendência tanta a acumular tantos detritos no fundo, porque a sujeira tende a ir pra filtragem mecânica pro santo, tá? Boa. Mas tem esse porém também. Uma outra coisa que a gente pode mostrar depois é o substrato da Marco Rox, tá? Que é o Barra Maragonite. Esse substrato, ele já é um substrato misto. Certo. Ele parece uma areia de praia, a gente olhando aqui assim, né? Um substrato que vem um pouquinho úmido até. Mas ele tem diferentes granulometrias, tá? E quando a gente tem substratos com diferentes granulometrias, a gente tende a ter uma estratificação das diferentes granulometrias. Então, normalmente, como eu disse da questão da peneira, os granos maiores vão ficar pra cima e os granos mais finos vão sendo peneirados pra baixo. Então, a gente tem um aspecto misto aí, tá? Então, a gente pode mostrar isso no nosso naninho. Muito, muito bacana. E um outro substrato aqui que a gente tem duas granulometrias também é o Pear White Sand da Reflowers, tá? Esse aqui é a granulometria 1 a 1,5. Que é as granulometrias que eu utilizo nos aquários de SPS também. A gente pode mostrar aí em outros aquários, tá? Ele já, diferente do... É um cristalzinho, né? Do... Mas acho que também vale lembrar que com o tempo, você também vai mudando a cor desse substrato, né? Com o tempo, o substrato tende a dar uma escurecida. Assim como nascem as algas aqui no vidro, nas rochas, essas algas tendem a nascer no substrato também, tá? Por isso que a gente sempre coloca animais aí que vão ajudar a manter o substrato limpo. É uma pergunta que eu recebo frequentemente. Como manter o substrato limpo? A gente tem até um vídeo de peixes com funções, né? E o que eu posso te dar de dica é Nish Snail, Estrela Sand. É, Estrela Sand, bem popular. E se o aquário for um pouquinho maior, aí um peixinho que eu adoro, que é o Diamond Gob, que ele vai estar revirando esse substrato sempre. Muito, muito bacana. Agora, quanto às funções do substrato, né? Porque a gente tá vendo aquários sem substrato. O que esse aquário tem de deficiência, né? Quando não se tem um substrato no aquário? Hoje, o substrato, ele tem uma função primordial na filtragem biológica do aquário. Tá na fixação de bactérias. Legal. Então, uma grande área colonizada. Antes a gente tinha aquela, o sistema de Albert, né? Que a gente tinha aquela tendência a fazer uma camada bem grossa do substrato. Certo. Pra fixação de bactérias, pra criação de camada na aeróbica, pra ter a identificação. Verdade. Pra ter aquela zona ácida ali, que vai devolver reserva alcalina e cálcio, né? Na dissolução do aquário, a gente... Na dissolução do cascalho, desculpa. Que como se fosse um mini reator de cálcio aqui no fundo do aquário, tá? É verdade. Hoje, com camadas finas aí, 3, 4 centímetros, já mais do que o suficiente, a gente já vai ter toda essa filtragem biológica. Vai ter também, pode ocorrer essas zonas ácidas aí. Principalmente perto de rochas aí, no fundo do aquário, né? Zonas de menor circulação, tá? Então, toda essa função biológica é muito importante do substrato. Aquários sem substrato, né? Tem essa tendência a ter um pouco menos de biologia, né? De filtração, de filtragem biológica. Então, normalmente, quem tem esses aquários berry bottles vai compensar essa filtragem biológica colocando mídia no sangue. Simples assim. Simples assim, tá? Muito, muito bacana. Em relação ao pH? pH também. O carbonato de cálcio, ele vai tamponar essa água, vai ajudar a manter o pH aí da água, 8.2, 8.4, que é o que a gente sempre busca. Muito legal. Inclusive, exatamente por isso que esses substratos são substratos para marinho, né? Exatamente. Ou peixe de água alcalina. O carbonato de cálcio, como a gente estava falando no vídeo, é a composição básica dos criatos do coral. É a alcalinidade, a reserva alcalina, é o bicarbonato que está na água, agregado ao cálcio aí, eles se tornam insolúveis aí e formam o carbonato de cálcio. Muito, muito bacana. A quantidade ideal de substrato num aquário, o que você recomenda? Vai do gosto do aquarista também, mas eu não recomendo mais do que 4 centímetros, tá? Então assim, 3, 4 centímetros já está mais do que o suficiente para você ter uma boa filtragem biológica e uma boa estética também, que normalmente quem coloca o substrato vai precisar por essa estética também. Bom lá, você falou de 3 a 4 centímetros ali, qual o cálculo para colocar o substrato, para a gente acertar na compra? Bom, todos os substratos de todas as marcas são medidas por quilo, então a gente precisa primeiro transformar aí os litros de substrato, por quê? Quando a gente calcula a litragem do aquário, a gente vai calcular comprimento vezes a profundidade vezes a altura do aquário, a gente sabe a litragem do aquário. Certo. Do substrato não vai mudar muito, a gente quer uma camada de 3, quer uma camada de 10 centímetros, a gente precisa calcular quantos litros de substrato a gente vai precisar. Então a gente vai pegar comprimento do aquário, vezes a profundidade, vezes a altura do substrato que você quer. Se for em centímetros, a gente divide isso por mil para ter litros, x litros de substrato. Comprimento vezes a profundidade, vezes a altura da camada do substrato. 1 litro de substrato, Viní, não pesa 1 quilo que nem 1 litro de água. Verdade. 1 litro de substrato vai pesar aproximadamente 1.3 quilos. Então a gente pega todas essas litragens e se deu 10 litros, por exemplo, a gente multiplicou por 1.3, a gente vai ter 13 quilos de substrato. Maravilha. E André, além de todas as informações que você passou aí sobre o substrato, cara, fica lindo, né, meu? Esse aquário já está montado aí, quem acompanhou a montagem desse aquário, já está montado mais ou menos, montou no dezembro do ano passado, então está com 6 meses, ó a cor de substrato, limpinho, tá? Que legal, meu. Esse aqui é o da Colombo, né? Esse é o da Colombo, tá? É o S, né? E o bichinho que a gente queria mostrar aqui, está nesse cantinho aqui, trabalhando, tá? Da Amon Gob, que ele é um bicho que eu gosto muito porque ele revira o substrato, toda essa sujeira aí acumulada, né, que pode se acumular no substrato, ele ajuda a revirar bastante aí. Muito legal. E para ter um peixe desse, tem que ter substrato, né? Tem que ter substrato e eu recomendo matela também, que ele é um peixe que tem tendência a pular bem aí. Olha ele comendo aqui, ó. É muito bacana. Ele abocanha o substrato, né? E ele vai filtrando ali por dentro. E ele vai filtrando aí, tá? Muito bacana. Então o peixe bem legal, quem não, eu não curto muito sifonar substrato, tá? Mas toda essa matéria orgânica que acumula no substrato, é legal ela ser, se você não tiver um peixe desse, é legal você dar uma sifonada, não sempre, tá? Mas de tempos em tempos. Uma revirada. Uma revirada para você tirar toda essa matéria orgânica acumulada, que pode se apodrecer aí, pode acabar criando aquelas zonas ácidas que a gente comentou anteriormente. Muito bacana. E também serve para fazer a casinha dele, né? A casinha dele aqui, é que eu coloquei umas tridáquinas, tá? Então eu já sei que a casinha dele tá nessa ilha da esquerda aqui, então eu já botei as tridáquinas aqui para a direita para não incomodar elas. É, para não incomodar. É isso aí, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Cara, assunto bem legal, substrato. Meu, na minha opinião, aquário com substrato, ainda sua? Eu adoro aquário com substrato. Eu também, cara. É isso aí, valeu!